Faltam 30 dias para acabar esse ano. Você crê que em 30 dias Deus pode trazer uma bênção grande para a tua vida? Você crê que Deus pode trazer uma revolução para a tua história em 30 dias? O Senhor diz assim no princípio, haja luz. A primeira coisa que Deus fala quando Ele começa a criar esse mundo, haja luz. Eu quero declarar sobre a tua vida que vai haver luz nas trevas, nas trevas da crise familiar, nas trevas da crise financeira. Nas trevas da depressão, da ansiedade, dos problemas familiares, psicológicos, emocionais, dos problemas no trabalho, nos bloqueios que você tem. Vai haver luz em cada treva que está aí te oprimindo e te machucando. Receba essa oração em nome do Senhor. Pai, eu te peço agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor sopre um vento que vai mandar para longe todo mal. Que o Senhor traga a luz para a vida desse teu filho e dessa tua filha que está ouvindo essa oração agora, meu Pai. Que todas as trevas desapareçam. Que todas as trevas, meu Pai, batam em retirada e a luz do Senhor venha brilhar nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Creia nessa bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Clica aqui e passe a me seguir. Eu quero ser a boca de Deus na tua vida quando você precisar. Deus te abençoe.